Dos 20 suspeitos do crime milionário, um já está preso. É Feliciano Mendes Souza Filho, funcionário do setor de monitoramento da Serviçã. Segundo a polícia, ele forneceu informações privilegiadas para a quadrilha, como os protocolos de segurança e o dinheiro que estava no cofre naquele dia, 15 milhões de reais. Inicialmente, Feliciano disse à polícia que havia sido sequestrado, mas depois confessou a participação. A investigação chegou ao funcionário a partir da análise da câmera de segurança da escola, onde ele também trabalha como agente de portaria. A polícia estranhou o fato de ele ter entrado espontaneamente no veículo, o que não configuraria um sequestro. O Feliciano veio e prestou um depoimento, um depoimento bem... num primeiro momento tratando ele como uma pessoa vítima, né? dizendo que foi abordada no colégio, levada à força, relatando a situação de sequestro. Nós fomos checar cada informação dada, tanto por ele, quanto pelo Cruz, quanto por todas as pessoas envolvidas. Lá no colégio tinha uma câmera e essa câmera captou imagens dele entrando espontaneamente no veículo. Toda a ação criminosa durou cerca de 12 horas. Na noite do último sábado, o bando rendeu o inspetor-geral de segurança da empresa, Raimundo Nonato Cruz. Oito pessoas da família do inspetor, incluindo os três filhos e a mãe de 80 anos, também foram feitos reféns. Eles foram levados para um sítio que fica na zona rural de Teresina, a 18 quilômetros da capital. A mulher e o filho de Feliciano, acusados de fazer parte da quadrilha, também foram sequestrados e levados para o mesmo sítio. Essa foi uma tentativa de reforçar toda a encenação. Todos ficaram sob a ameaça dos bandidos durante a noite. Às sete horas da manhã, o grupo se dividiu. Parte ficou no sítio, cuidando dos reféns. Os outros vieram até a sede da empresa que fica na Avenida Miguel Rosa. Eles estavam em quatro carros e traziam o inspetor Raimundo Nonato. Aqui, eles renderam os seguranças, que estavam nas duas guaritas. O gerente é levado até a empresa e forçado praticamente a quebrar aquelas barreiras de segurança da empresa. Então, nós estamos falando do gerente de segurança que manda, que manda, é superior a hierárquia de todos os vigilantes que estão ali. O Cruz, que é uma pessoa muito conhecida no meio policial, que é muito atuante junto à empresa e junto às polícias. Isso, logicamente, é aquela barreira daquela segurança toda ali que cai por terra. Ele chega, se apresenta, diz que a família dele está de refém e os outros vigilantes acabam, logicamente, mais preocupados com a segurança dele, da família, do que com o patrimônio da empresa. Quatro carros usados na ação foram abandonados na região do povoado Cacimba Velha. Dois têm placa de Fortaleza e a polícia já sabe que foram clonados. Foi confirmado que são clonados. Até confirmado, inclusive, o carro original que estão rodando em Fortaleza, por exemplo. Então vai ser feito um levantamento da origem daqueles que estavam aqui, uma vez que o original, o oficial, já foram localizados os dois deles lá em Fortaleza. Obrigado. 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 Obrigado.